Bom dia, boa tarde, boa noite e boa viagem. Tudo certo com vocês galera? Maravilha. Comigo também agradeço tudo certo. Carrão correspondendo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui na garagem galera. Vou contar para vocês uma novidade aqui. Vou contar uma novidade. Trocamos de carrão mais uma vez. E vou mostrar o caminho que nós pegamos agora o Borvão. Foi a última viagem para o Rondonor, para esse último vídeo. Mas vem com nós que eu vou contar uma novidade para vocês. Vou mostrar para vocês um pouco de que nós estamos fazendo hoje. Dia 23 de dezembro. Vem para cá rapidão para a gente agilizar o PEG aqui. Mas vou mostrar para vocês a novidade. Vem com nós e acompanhem a gente mais esse vídeo. Pois é galera. Já tirei todas as coisas do caminhão. Os meninos estão aqui de baixo, me ajudando a tirar o bujão de gás. O Júnior está aqui. Oi Júnior. Dá um alô para a galera aí. Oi rapaziada. Cadê o vassourinha? A vassourinha não veio. É? Ei vassourinha. O Júnior tirando o bujão aqui para nós. Aí ó. Já tirou. Já esvaziamos as coisas da cozinha. Tiramos tudo aqui as coisas da cozinha. A geladeira também já esvaziamos. Não tem mais nada. Nós vamos tirar ela agora. O pesão vai ajudar a tirar ela aqui. A outro caminhão que eu peguei já tem uma geladeira. Vou explicar para vocês o que aconteceu. O Júnior já tirou o bujão aqui. Vai colocar na outra carreta. E vou apresentar para vocês o outro caminhão que eu vou pegar. Não vou falar para você que é novo não. Mas vou te explicar porque que não é novo. Vamos lá com nós. O Júnior é vendedor de gás. Vai lá colocar lá. Eita debaixo da carreta. Quase que eu coloco lá. Olha quem que eu encontrei aqui galera. Olha ali Foquinha. Beleza Joia. Bom demais. Sou ouro. Está sumido pô. Está bem demais. Será meu Deus. É. Olha aí Foquinha para a galera que você está trabalhando agora. Estou trabalhando aqui no... Aqui não. Não é não. Olha aí. Aqui do Barone. Está trabalhando aqui perto do lado da nossa garagem aqui agora. Foquinha trocou o céu da Menda Rague né Foquinha. Deixa eu virar aqui para você ver aqui. Olha aí. Foquinha o céu da Rague. E aí ele entrou no Nenão Transportes. Nenão Transportes. Está do lado do Barone. Está que caminhão lá agora? Está no Scania. Está no Scania? 3-3. Aí é escanheiro velho. Esse cara aqui gosta do Scania né. Você não gosta não? Que caminhão você gosta? Veivo. É veivo? Veivo. Chega a chora quando vê o Borbão. Está na verdade ó. Estava lá. Estava tirando as coisas do caminhão lá. E estava sentado lá. Olha o caminhãozão. Passando a mão no volante né. Está no volante. Beleza aí galera. Então Foquinha está aí. Encontramos ele aí. Na verdade ele é que trouxe nós aqui no posto. Encontramos não né. E aí aquela geladeira que eu vou tirar lá. Vou passar para ele galera. Agora sim. Agora lá para mim. Então vamos comer a Coca-Cola gelada. É Coca né. Ai ai. Beleza então. Eu vi ela lá também. Vou mostrar para vocês aqui o caminhão. Agora aqui. Vocês conhecem o caminhão aqui. Então vamos aí. Olha aí galera ó. Quem lembra desse caminhão? 055. Pois é galera. Ele mesmo. Voltamos para o 055. O R500. O caminhão que era do bruxo. O bruxo se desligou da empresa. Por motivos pessoais. Mas ele vai voltar daqui uns dias né. Só para o tempo dele resolver os problemas pessoais dele lá. Ele vai estar voltando. E aí eu peguei o caminhão dele novamente aí. Agora estamos de escanheta. Já fizemos um estágio aí no Volvo. Aprendemos bastante coisa no Volvo. Até fazer médio coisa que eu não fazia. Aprendi a fazer. Agora estamos de escanheta de novo aí galera. Vou mostrar para vocês ali ó. Ó. R500. Já arrumamos alguma coisinha nele aqui já. O chinil dele do banco. Tá lavando. Já tirei minha radiola. Mas tem. Ó o Sandrão. Já tiramos. Já. O rádio do bruxo está aqui ainda. É para me tirar. É. O que mais aqui? Está meio bagunçado aqui galera. Aí ó. A bagunça tudo aqui em cima ainda. Que a gente não terminou de arrumar né. Esse parabrisa está trincado. Mas é para a gente trocar lá no Rondônia. Que já está programado para arrumar lá. E aos pouquinhos vamos organizando aqui galera. Fala rosa. Foquinha. A galera ali o Pedrão. Então é isso aí. Deixa eu limpar aqui. Agora estamos de. Estamos de escanhar novamente aí galera. Foi uma surpresa para mim. Eu não sabia que ia trocar de caminhão. Eu cheguei sábado aqui na garagem. Estou desde sábado ali em casa. Aí ontem. Ontem eu vim aqui na empresa. E o Jonas vim arrumar o ar-condicionado. Que agora eu arrumei o ar-condicionado. Ficou bom do Volvo. André ó. Show de bola. Conseguimos arrumar o ar-condicionado. Aqui em Cuiabá. Lá para cima não tinha peça. E é onde poderia ter a peça. Estava em recesso por conta do final de ano. Arrumamos o ar-condicionado do caminhão. Arrumamos o ar-condicionado dele. E aí ontem. A hora que eu vim aqui. A hora que eu vim aqui na empresa. O Jonas deu notícia para mim. Que eu ia pegar o caminhão do Bruxo. Então viemos hoje. Hoje a 23. Já pegamos as coisas. Colocamos tudo aqui já dentro. Só falta organizar. O caminhão está com 163 mil. 164 mil falta. 45 mil para completar 164. Caminhão bom. Eu e o Bruxo trabalhamos lá no Pará. A gente trabalha com o caminhão também. Então eu sei que o caminhão é um caminhão de procedência. Bem cuidado. E é isso aí galera. A partir de hoje aí. A partir de 2021. Vamos começar com o Scania para trabalhar. Agradeço muito a todos que me ajudaram. Aprendi muita coisa no Volvo. Galdice. Muita coisa mesmo. Agradeço o Kiko Bonesi. O Evandro lá de Pato de Minas. Que me ajudou bastante amigo meu. Inscrito do canal. O Bruxo. Que eu fiz umas viagens com o Bruxo. O Bruxo me deu muita dica. É um cara muito bom. Que manja mesmo na média de caminhão. E para a empresa. Uma empresa igual a nossa. Que a gente trabalha visando. Consumo né. Tipo baixo gasto. Mais gasto no caso. Menos gasto no caso. Para mim. Foi muito bom. Aprendi bastante. Para a empresa também. Eu consegui trazer um resultado bacana para a empresa. Um resultado satisfatório. Fiquei muito contente em poder. Aprender muito com o caminhão. Aprendi muito mesmo. Muito mesmo. Com o caminhão. Eu aprendi que não é porque é um caminhão 540 que eu posso sair acelerando e ultrapassando todo mundo. É um caminhão que tem muita potência. Muita pressão. Porém a gente tem que saber usá-lo. É aí que a gente ganha na média. Então eu espero continuar produzindo mesmo com esse caminhão agora. Agora vamos trabalhar com o scanner. Não sei até quando. Porque pelo que o bruxo me falou. Quando ele voltar ele vai querer pegar o mesmo. Tem caminhão novo para chegar na empresa. Inclusive já chegou umas carretas novas. Está ali ó. Aquela carreta lá ó. É carreta nova. Chegou quatro carreta novas para a empresa. Pelo que eu fiquei sabendo. Eles compraram 15 caminhões. 15 conjuntos. E o filho do patrão. Foi lá em Caxias buscar os caminhões. Se não me engano é o William. Da Marina Transporte até. Eu queria mandar um abraço para ele ali. O pessoal da Marina Transporte. Da Cooper Águas. Da região de Águas Frias. Santa Catarina. Viu o caminhão lá. Ele me chamou no Instagram. Mandou a foto do caminhão. E falou que tinha visto o caminhão lá. Então. Bacana aí viu. Está chegando o caminhão novo. E o Bruxo. Pelo que eu fiquei sabendo. Que quando ele voltar. Ele vai querer pegar o mesmo caminhão. Mas então. Vamos trabalhar aí. Eu peguei o caminhão. Como ele quer pegar o mesmo caminhão. Ele sabe que a gente tem um cuidado. Com a ferramenta de trabalho. Então a gente vai cuidar. Até o dia que der certo ele voltar. Se der certo ele pegar esse caminhão. Maravilha. Se não der certo. Vamos continuar com ele. Ele pega outro caminhão. Vamos trabalhar junto de novo na empresa. Beleza. Vamos mostrar umas coisas para vocês ali. Os meninos. Vamos tirar a geladeira ali. Nós vamos deixar. Tirar todas as coisas do caminhão. Falta tirar a antena. O Júnior já está arrumando o bujão aqui para mim. Vamos mostrar lá. O Júnior nem o bujão tirou. O Júnior está colocando para mim ali. O meu bujão. Inclusive é novo também. Eu comprei esse dia, Júnior. Fui para a fazenda lá. Me deixou na mão, cara. O gás acabou. Aí arroz já quase cozido. Carne para fritar. E, mas graças a Deus, ali a gente achou um colega lá que emprestou o fogo dele lá. O bujão, no caso, né? O gás. A gente ajeitou lá e fizemos um gordurão bacana aí. Vamos tirar a geladeira agora, né, Júnior? Ajudar o pedão a tirar a geladeira ali, né? Para ficar do modelo. O conjunto é esse aí, galera. É o mesmo tipo de equipamento, né? Um e cinco metro no dolinho. Aí não tem mais a roda de alumínio na dianteira. Que é o caminhão da empresa aqui. Aquele ali está reformando. Está quase pronta a outra carreta lá para terminar de reformar. Esses caminhões aqui, ó. Tudo a galera do Sauri já estão parando. Caminhão limpo. O mexadão está lá. Carreta nova da empresa. Os caminhões tudo parando por conta do final de ano aí, galera. Ó, o pedrão está aqui, né, pedrão? Tirando... A geladeira. A geladeira. Alô para a galera aí, pedrão. Aí. O pedrão é a primeira vez que aparece, pedrão, no vídeo? Não, né? É, né? O pedrão também é mecânico da empresa aqui. Isso aí é o mecânico sênior. Isso aí é o que manda em tudo aí, que tem sendo agulizado aí. Dá uma forcinha para nós tirar a geladeira aqui. Para ficar bacana aí, né, pedrão? Aham. Você quase? Quase. Aham. Ganhou a geladeira de graça. Aham, será? Vai achando. Tá bom, vai achando. Não foi um carnezinho de doze parcela, não. Bonitinha, rapaz. Ela ia dar uma limpadinha nela, viu? Não, de graça tudo é bonita. Ó. Faz que nem eu fiz uma vez. Eu desanimei porque roubaram minha capa duas vezes. Não ia colocar a capa não? Tinha colocado a capa, né? Aí roubaram e desistiu de comprar. Aí ficou feio e tal. Um dia nós lixamos ela. E pintamos de priga, que esse prezinho ficou zero de novo. Aí você manda dar uma lavada nela bruta. Aí dá uma lixadinha nela e mete o prezinho. Não fica zero nada. Fica 2021. Zero bala. Aí vai valer os 1.500 contos. Vai valer. Tá gelando bem? Pô, aí, ó. Gela mesmo, aí. Gela, mano. Vamos ver, então. O prezão já cortou ali. Ele cortou ali, ó. Tá bruto. Esse aqui, você tira esse aqui, ó. Lixar esse aqui. Meteu uma tinta branca, né? Os esmaltos. Vamos pegar um novo. Esse caravão, você é uma forma de alumínio esses varejinhos aí. De alumínio. Mas, galera, tava ajeitando as coisas aqui no caminhão. Ó quem que me aparece aqui, ó. Boa tarde. Tudo bem a todos aí? Nossa, amigo Cascão. E aí? Tranquilo? Certo, Cascão. Certo, graças a Deus. E os trampos? Então tá bom. Correria, né? E o Zé Cainá, como que é? O Zé Gandá. Eu mandei o vídeo lá pra ele lá, mandei um abraço pra ele, mandei um abraço pro Mané. Um abraço pro Mané, ó. Um abraço pro Quato Marques, né? Um Quato Marques, né? Um Quato Marques, né? Hoje, carregou um sal amanhã pra casa, passar o Natal lá, né? Ficando com a família. Domingo, sei lá, lá pra gente, Paraná. Comer frango de caipira. Ô, frango de caipira. Aí, ó. A leitua assada. Ele mora lá no Tabuleiro, galera. Fica ali perto de Porto Esplidião, né? Fica no município de Porto Esplidião ou... Glória do Oeste. Glória do Oeste, né? Glória do Oeste. O Bicho tem um sítio lá. Ele tá mostrando as fotos aqui dos leitãozinhos que foram mortos lá e uma grande caipira. Pensa. A gente vai passar mal aí no final do ano, hein? Não é, Cascão? Mas tem que ter lá, né? Tem que ter, né? Pessoal procura muito. Então, aí, ó. Um abraço a todos aí que acompanham a nossa amiga aí. Tamo junto aí. Opa, às vezes que ano que vem vai ter mais vídeo de nós. Vai ter bem, vida nova. Nós não faz mais vídeo junto porque o Cascão faz mais vídeo aqui pro lado do Rondônia, né? Rondônia. Não faz mais vídeo não, mas faz viagem. Mais viagem. Eu fico mais lá pro lado do Milite Tubo lá no 63 e ele fica aqui no 174, 070, né? É, 174, 070. E aí lá em cima, 364. 364. Pensa lá, eu não vou virei lá pra frente. É, ó. Rolou. Pois é, galera. Então, aí o Cascão. Cascão foi natal pra você. Você também. Foi natal pra família, pra dona Andréa, pros meninos lá, tudo ali, viu? Deus abençoe, manda um abraço pra galera toda ali. Eu entrego lá. Eu faz hora que não passa lá. Vou lá comer um frango caipira no restaurante lá. Estranção lá mesmo. Restaurante? São Francisco. São Francisco, eu falo São Cristólo. Dominga, domingo aí. Dominga, domingo, servindo almoço. Melhor almoço ali dá um 174, né, Cascão? Comidinha caipira lá. Bão demais, eu penso. Eu quero levar ela lá, ó. Olha lá a cara dela. Olha lá a cara dela. Passar o dia lá no ciclo, ó. Nós vamos marcar um dia pra nós ir lá, né? Vamos demais. Marca um dia mesmo lá. Não, nós vamos, nós vamos. Nós vamos, é só dar certo. Não deu certinho, você sabe, né? Ó, depois que eu peguei esse caminhão, fui... Foi duas vezes, três vezes que fui pra lá. Aquela vez que eu conheci você, mas duas vezes só. Não fui mais pra lá. Pra aquele lado lá, né? É, aí não fui mais pra lá. Nós vamos marcar agora assim aí. Vamos lá. Dá pra ir pra... Passar um dia lá, não. Não, não. O prejuízo é pra minha conta. Aí viu, pronto. Aí eu... Você sabe que eu cobro, hein, Catrano? Não, tem que cobrar mesmo. Então beleza. Tá isso aí, tá feliz, Natal pra você. Deus abençoe. Eu também. Dona Rosa, pro senhor. Obrigada, obrigada. Um abraço pra todos e pra sua mãe. Como é que tá? A mãe tá em casa, né? Tem casa lá, né? Tô no cinto aí. Viu, mãe, ó. Feliz Natal pra senhora. Entendeu? Obrigado aí. Estamos aí. Estamos aí, temos ordem, tá? Fez 2021 pra você e a família, viu? Felicidade aí. Obrigado. Tamo junto, tamo junto. Falou, bora aí, galera. Bom, galera. Já estamos em casa. Estamos aqui no QTH de Tossego. Viu? Uma rosa. E os cachorros. Lilica. E criança. O meu tá escondido pra ali. Então é isso aí. Vocês viram lá que a gente trocou de caminhão. Hoje é 23. Quero aproveitar aí e passar. Pra desejar um Feliz Natal pra cada um de vocês aí. Obrigado por estar acompanhando a gente. Vai desculpando alguma coisa que a gente falou, que ofendeu às vezes vocês aí. Mas a gente vai procurar melhorar cada vez mais aí. Mas então, um Feliz Natal pra vocês, pra sua família, pra cada um de vocês que assiste. E agradecer a cada um de vocês aí por estar o ano todo com a gente aí, viu? Deus abençoe o caso de vocês aí. E um Feliz Natal a todos vocês. Deus abençoe a sua família. Boas festas pra vocês. Tudo de bom. Amém. Então é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar a gente mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Trocamos de carrão. Estamos no Scania agora, de novo. E vamos ficar um período nele ali. Vamos ver o que Deus prepara pra nós futuramente aí. Então, em 2021, vamos começar com os canhetos, pra fazer que nem o meu patrão fala. Beleza? Quero mandar um abraço aí também pro Thiago. Thiago Baroni, a dona Geni Baroni, o Jones Baroni, o Crair Baroni e a sua esposa, dona Renita Baroni. E pra agulizar tudo lá da empresa também lá. O Pedro, o Pedrão, o mecânico, o Beto, o Taitéres, o Júnior, o Vassourinha. Então, os motores aqui que acompanham a gente da empresa ali. Forte abraço aí. Segunda-feira, hoje é quarta, né? Sim. É quarta-feira? É quarta-feira. A gente vai ficar nesse período sem postar vídeo, porque a gente... Eu vou ver se eu consegui resgatar algum vídeo ali que tem ali nos arquivos ali que posso estar postando. Eu não vou estar postando ali, mas pouco provável que geralmente eu faço vídeo e posto. Mas se eu achar algum interessante, eu vou postar nesse meio tempo. Mas segunda-feira a gente vai estar gravando um vídeo que eu vou pegar o Scania e levar no lavador. Beleza, galera? Vou mostrar a lavoura ali pra ficar bacana. Queria mandar um abraço pra todo mundo aí. Baco Baco, o Rodrigo Loucura, a galera do Jogo da Barba. Obrigado aí, Jogo da Barba 2020. Pessoal do Abrigo, o Sterlar também. Obrigado a todo mundo que ajudou aí. E vamos que vamos, hein? Beleza? O Senhor nosso Deus abençoe cada um de vocês. E realiza o desejo do coração de cada um de vocês. E nunca desista os seus sonhos, viu? Foco, força e fé sempre. A humildade é a base de tudo aí. Beleza, galera? Filipe natal pra todos vocês aí. Boas festas. Até mais, viu? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.